Música Sou Caetano Filho e vou passar pra vocês o que há de melhor no mundo das lutas aqui na Sua Esportes. Vitor Belfort, revoltado com premiação. O lutador Vitor Belfort conseguiu o prêmio de melhor nocaute em 2013, na última sexta-feira, no Oscar do MMA. Mas ele ficou indignado com as eleições de Chris Weidman, que foi considerado o melhor lutador de 2013, e com a eleição do melhor técnico do ano, que teve como vencedor, Duane. Segundo Vitor, Dedé, técnico dos campeões do UFC, José Aldo e Renan Barão, deveria ter levado o prêmio. John Jones menospreza a Chris Weidman. John Jones afirmou que uma luta contra a Chris Weidman ainda não pode ser considerada uma superluta. Palavras de John Jones. Muitas pessoas estão começando a mencionar o nome do Chris Weidman comigo. E eu acho que para ser uma superluta, Chris tem que tomar o seu nome um pouco maior e provar algo contra outros campeões mundiais. Sua Esportes, aqui nascem os campeões. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí